Música Governo se arremercado com o facilidade completo e o município Ainaru pode facilitar vendedor se atuar a atividade e negócio. Governo plano atuar em mercado com o facilidade completo e o município Ainaru tamada daune, condição mercado e o município refere la favorável ban negociante sila atu halau atividade e negócio. Signane, ne preocupa saung idanebe prioridade Minister Unian. Hani san, Jemen TV mostuir e fatin-fatin amin sembraculia kata por exemplo, agora, iham município tolu me tamana proseso finalizasau na DN. Agora, amin saedona perhihat tempo barakne bakafi bakoncelo ministro. Maka, mercado Los Palos, baukau hoer merah. Maka, lá hoxe kata que o mercado selu kita la halau. O mercado selu kita hahuo na estudo viabilidade. Tinang idanem, itane preudade vai estudo viabilidade vao mercado ser selu. Kusau, nitona, presiden da autoridade, itane mercado Ainaru fatin idanebehanesan transituide, central Los, município selu bele mai pasa badili, pasa lihusene. Maka, itane mercado nenane, izolati heleten. Anto, ema lama, acessu mehene. Anto, o hen identifico na fatin idane, anto, o ministerio comersi e industria, tekniko, simai, o grande projekto, simai, halau, estudo viabilidade. Ida, poratu haré, kata, fatin idane layak, kala. Ita halau, konsursan bot, idane, servidunik, kala. Anto, idane, maka, agora, ita haré, estudo viabilidade si, hahu, lava, munisipi serhoto. A autoridade município Ainaru mos preocupa, tamo fatin mercado município Ainaru ne, lá estratégico, no condição gladiak. Sam bodira, você, a autoridade município Ainaru, maka, o enzaita cria facilidades, enabema, digno, baita nem malu, sira, enabema, vendedores, sira. Tereka, tak, mercado existente, enabema, ta, unia, localidade, enlaia fatin estratégico. Então, la, la for vantagem, ba, ema, a, movimenta, ema, ema, tomai, ralo, transação. Então, ita, no, ita, rao, hau, hab, physically, ein-baia, ministerio, ministério, ne, ulok, hau, hau, hab, protégene, hau, habit psychological, bai, rao, ri, hoti porn, r glory, bacteria, gerais, sira. Para a total consideração, báhalu, estudo, viabilidade, hau, levantamento, moolak, abambaru, atorgungo, construção. Ba, ia fatin, abema, estrategico, duni, para, depois, facilita, negociante, sira, e, depois, movimento, transação, sra, ne, bela, laudii. A, mercado, ita,ikata, a minha ladrinha estratégica. Também não é que está a possibilidade de fazer isso, mas não é que a minha localidade é a estrada principal, para depois ajudar o acesso a todos os mercados.